O avanço de uma área de baixa pressão atmosférica favorecerá a formação de nebulosidade, com isso a probabilidade de pancadas de chuva isoladas nos municípios da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, em Três Lagoas, temperatura mínima de 19 e máxima de 35 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a máxima de 34 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 17 graus e máxima de 33. Em Brasilândia e Inocência, a mínima é de 17 graus e máxima de 33. Em Água Clara, a mínima é de 16 e a máxima de 33 graus. Legenda Adriana Zanotto